E aí pessoal, eu sou o Gesserkin, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a Caixa disponibilizou para os beneficiados que foram aprovados no auxílio emergencial e não tinham conta bancária para receber o benefício, o aplicativo Caixa Tem. Porém o mesmo está apresentando erros para abrir no carregamento da página ou abertura do aplicativo no celular. O pessoal não está conseguindo fazer transferências, o que também dava um tipo de erro. O que está acontecendo? Seguinte gente, por ter muitos acessos, ou seja, muitas pessoas baixando e utilizando o aplicativo ao mesmo tempo, pode ser que isso esteja interferindo no funcionamento desse sistema da Caixa. Uma estabilidade pelo grande tráfego em poucas horas, entendeu? O aplicativo foi atualizado, então para quem não baixou ainda, já vai poder utilizar na nova versão. Já o pessoal que já tinha instalado no celular vai precisar ir na Play Store ou na Apple Store e atualizar, beleza? Algumas pessoas podem estar com esse problema por isso também, ok gente? Bom, então é isso, espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Deixe seu like, caso você não esteja inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho